Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de recebidos e eu tô muito feliz em gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então a Vera me mandou uma caixinha aqui eu já vou até colocar no título recebidos de maio chegou agora na metade do mês, mas já vou colocar recebidos de maio, tá? Então eu acabei de receber, sério, hoje é segunda-feira e já tô gravando pra vocês e o vídeo vai lá amanhã, terça-feira então eu recebi aqui uma cartinha dela eu não vou ler pra vocês, mas a única coisa que eu vou ler que tá escrito aqui é tô te enviando alguns produtos Dazzle que ainda não estavam disponíveis no ciclo ou seja, agora estão disponíveis no ciclo então fica aí a dica pra vocês, se vocês se interessarem eu vou deixar os contatos da Vera aqui embaixo no box de informações então o perfil dela, o Instagram dela, ela posta várias novidades várias coisas legais, maquiagem e tal então é muito legal seguir ela lá no Instagram e ela é uma consultora Rinode de São Paulo então se você é de São Paulo, entra em contato com ela mas se você não for de São Paulo, ela tem um site então você pode comprar os produtinhos através do site dela e eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo, tá? pra vocês entrarem em contato com ela se vocês ficarem curiosos com algum produtinho que eu vou mostrar aqui ou alguns produtinhos que eu já mostrei em vídeos anteriores tá? Então vamos lá bom, eu recebi um catálogo da Rinode gente, eu sou a louca do catálogo sério, eu amo catálogo então eu dei uma folhada aqui e o que eu fiquei mais impressionada assim com o catálogo é tipo assim, é a variedade que a Rinode tem, sabe? de produtos é impressionante eu fiquei tipo... é incrível, sério produtos pra pele, produtos pro rosto maquiagem, perfume tipo assim, é simplesmente incrível a variedade é enorme então depois eu vou dar uma olhadinha melhor porque sério, eu amo eu fico horas vendo o catálogo bom, e o primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é o batom hidratante na cor caramelo tá? Então lembrando que todos os produtinhos que eu vou mostrar pra vocês são da Dazzle, tá? então ó, essa aqui é a embalagem roxinha e como eu disse, a cor que ela me mandou é a caramelo eu vou fazer um swatch pra vocês tá? então tá aqui, ó esse é o batom hidratante ele é um nude mais puxado pro marrom que eu acho maravilhoso bom, próximo produtinho então lápis para olhos na cor nude sério, a Vera me conhece, né? vocês sabem que eu amo nude lápis nude na linha d'água então vou fazer um swatch pra vocês é esse aqui o lápis tá? Ele é super pigmentado maravilhoso, não vejo a hora de testar vou falar isso, acho que pra todos os produtos, né? não vejo a hora de testar mas é porque eu sou a louca curiosa mesmo, tá? porque eu ganho produto e já quero pôr na cara, assim, sabe? eu sou essa doida mesmo bom, gente, então o próximo produto que eu vou mostrar é uma sombra unitária na cor cobre que é esse tom aqui e eu vou fazer swatch pra vocês e as sombras deles são, tipo, extremamente pigmentadas tem um toque aveludado bem gostoso então essa daqui, ó espero que esteja dando pra ver é simplesmente maravilhosa essa sombra aqui então eu não vejo a hora de testar essa cor de fazer uma maquiagem com ela então em breve eu vim aqui contar pra vocês mas é claro que eu já conheço a qualidade das sombras da Dazzle e eu simplesmente amo eu amo aquele quarteto que eu ganhei dela da Vera que chama Natural que tem aquele marrom quente e tal que é inclusive o que eu tô usando agora e na verdade eu só tenho usado aquela paleta porque ela é muito versátil ela é ótima então eu já sei que as sombras têm uma qualidade incrível uma pigmentação muito boa uma facilidade, assim, pra esfumar, sabe? então eu tenho certeza que eu vou amar essa sombra aqui próximo produtinho chama Beauty Glow Iluminador então ele me mandou um outro tom de iluminador cremoso da marca sério e o tom dele chama Gold gente, vocês vão ver que eu já coloquei o dedo aqui mas é porque eu fiquei muito curiosa porque eu não tenho nenhum iluminador dessa cor sério então eu fiquei, tipo, chocada então é esse tom aqui é bem gold mesmo bem ouro, né? vou mostrar pra vocês ela parece um pouco até essa sombra cobre que eu mostrei pra vocês não sei se vai dar pra ver mas ele tá bem aqui, ó no finalzinho ele tem uma textura bem legal tem um brilho bem bonito eu não vejo a hora de testar e deve ficar maravilhoso em pele negra eu fico imaginando deve ficar incrível e deve ficar ótimo também pra você fazer aquela pele mais bronzeada tal, sabe? mais iluminada então em breve vem maquiagem por aí bom, e o próximo produtinho ele chama Photo Show Contorna e Define eu achei esse nome, tipo, mara muito chique Photo Show e na hora que eu peguei, assim, o produto eu já meio que percebi que tem espelho porque ele é um produto um pouco mais pesado e eu achei demais então, ó, tem um espelhinho aqui eu tirei aqui a proteção, tá? do produto mas eu achei bem legal que vem com proteção eles tem todo esse cuidado e, ó, esse aqui é na cor 02, tá? esse é o Photo Show 02 então, olha que legal ele vem em dois tons aqui nessa paletinha e pra que que serve? esse tom mais quente ele serve pra você fazer aquela maquiagem mais, tipo, bronze, assim pra dar aquele aspecto de pele bronzeada mesmo e esse tom frio aqui é o ideal pra você fazer aquela parte de contorno então, de você afinar o seu rosto afinar o nariz e etc então, eu achei muito legal ter essas duas propostas num único produto então, eu tô louca pra testar vou fazer um swatch pra vocês nossa, sério é muito aveludado, sabe? a textura dessa desse contorno e desse bronzer fiquei chocada vamos ver se eu consigo mostrar com essa minha iluminação ó, ele tá aqui tá? são esses dois tons aqui eu não sei se a parte do contorno eu não vou conseguir mostrar esse tom mais frio mas é porque ele tá o tom ideal pra eu fazer contorno no meu rosto que é tipo assim um tom, dois tons acima do meu tom de pele eu achei o tom ideal pra mim e a outra parte eu acho que dá pra ver melhor que ele é um pouco mais quente, né? ele é tipo um pouco mais escuro então, eu acho que dá pra ver melhor então, eu vou testar e em breve eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei bom, meus amores então, esses foram os meus recebidos de maio e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo eu quero agradecer a Vera então, Vera muito, muito, muito obrigada por ter me mandado outra caixinha eu fiquei super feliz hoje que eu recebi fiquei sério muito feliz mesmo muito grata então, muito obrigada muito obrigada por confiar aqui em mim pra eu poder mostrar os produtinhos e tudo mais então, sério você é incrível e se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu Instagram é arroba barbara bov Facebook blog barbara bov ah, lembrando que os contatos da Vera vão ficar aqui no box de informações um beijo e até mais tchau